Quero mostrar aqui. Olha que lindo esse tapete de IPs. Eu acho que é flor de IP, né? Não tapete de IP. Olha que legal, gente. Olha que bacana. Olha que legal, né? Agora eu vou mostrar exatamente a árvore, né? E isso provavelmente foi a mulher do meu pai que plantou no tempo em vida, né? Olha ali, ó. Tem até uma marcação, né? E dá uma olhada lá na árvore, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar um zoom aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ver, né? Mas olha aqui. Chega a primavera. É esse forro aqui que a gente vê de IP roxo. Que bacana, né? Ó. Agora fica a questão, né? Será que eu consigo tirar uma semente e plantar? Imagina que legal, né? Que lindo, né? Essa azedinha aqui, né? Eu acabei de gravar um videozinho falando exatamente das punks. Quero ver se vai. Ó, gente. Essa aqui também é flor. É uma flor trepadeira. E essa se... Se colocar numa... Num tutor, né? Ela é uma flor branca. Ela fica linda. E aqui... Aqui eu acho que é chamada de língua de vaca, eu acho que essa... Essa planta aqui. E... Deixa eu ver. Abejinha, abejinha nunca falta. É engraçado. Não sei se foi um passarinho que acabou de sair dali. Ou o que que foi. Mas ó, você vê que bacana. Nas ameixas, né? Só que o problema das ameixas, né? Estão até apodrecendo, né? Olha lá quanta. Mas adivinhe, né? Os morselos, eles amam, amam essas ameixas, né? Que são chamadas de nésperas também. Nésperas. E... Olha o tamanho dela. Aqui, ó. Ó. Enorme. Só que os morcegos gostam... Já tá até apodrecendo de tanta ameixa. Só que... O problema é que essa árvore aqui chega à noite e ela fica cheia de morcegos. E os morcegos que gostam de frutas, né? Eles se alimentam de frutas, enfim. E uma outra coisa que eu quero mostrar é o limão, né? O limoeiro que tá dando fruto faz tempo aqui. Mas também logo, logo já é época deles não... Eu acho, né? Que é época deles não se desenvolverem mais, né? Na primavera eu acho que eles não vão muito bem. E aqui é uma árvore que eu mostrei. Só que infelizmente as flores não vingaram, gente. Olha, eu gravei vídeo da... Algumas frutinhas deram certo, olha lá. Essa aqui, ó. Agora eu não lembro o nome dela, eu esqueci. Mas assim, ela tava toda florida e infelizmente não se desenvolveram todas as flores. Não nasceram com frutos, ó. Tá vendo lá? Frutinha amarelinha. Vamos ver como que vai ficar daqui a algum tempo, né? Não é araçá. Não sei se o nome é araçá. Ó, tá ficando verde ali, ó. Vamos pra cá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui a frutinha. Ó, é essa frutinha que eu esqueci o nome. Deixa eu comer, vamos ver. Ela tá verdinha. Tá marrenta. Ó. E essa árvore aqui que eu acho ela muito bonita. Ela é linda essa árvore, gente, ó. E ela é uma árvore que eu falo que ela é bom pra colocar na horta. Porque é no teu quintal, né? Só que ela dá grande também. E exatamente porque você vê que ela tem uma época que ela aparece com vários furinhos, né? Então, assim, as pragas, elas acabam sendo atraídas para essa árvore, para a folha dessa árvore, para as folhas dessa árvore. E assim, então, né, as couves, enfim, ficam mais tranquilas as pragas. Porque elas gostam muito dessas folhas. Mas ela em si, ela é muito bonita. Eu quero ver se ela floresce. E tem vários pezinhos dela aqui. Mas aquela dali, ela ficou... Ela se desenvolveu com uma beleza, né? Vamos pra cá. Enfim, mas as ameixeiras estão lindas, né? Isso aqui é framboesa. Crença, que é uma maravilha. Parece uma erva daninha, né? Que se espalha, que é uma beleza. E é isso, gente. Olha. Eu quero ver se eu consigo tirar a semente desse pé. Esse pé roxo. Esse aqui eu gravei um videozinho falando que esse picão... Essa florzinha amarela, ela serve como tempero. Inclusive, é um tempero bem picante. Se vocês comerem isso aqui, você lave bem, né? Ele é bem picante, né? Essa aqui é a serralha. Que ela tem um sabor semelhante a da espinafre. Ela é bem cozidinha, bem refogada. Aqui é um pé de hortência. Chega a primavera, ela já começa a se desenvolver. E aqui está cheio, você vê. O nosso redor está cheio de erva daninha, que elas são plantas alternativas, não convencionais. E que, inclusive, muitas delas, elas são mais nutritivas que as próprias convencionais, né? Os próprios vegetais convencionais. Ali são os enhanos, né? E... E aqui eu deixei exatamente para... São folhas decompostas exatamente para fazer adubo para as plantas. Olha só. Ele já... Já está se decompondo, que uma maravilha, né? E esse aqui já vai para o alho poró, né? Para a minha horta. E... Se vocês empilharem as folhas e deixarem em torno de seis a sete meses, elas se decompõem e viram adubo para a planta de vocês, né? Inclusive... Nas florestas, né? Está cheia desses compostos que... Adubo, né? Que é o composto... Que as folhas, elas vão se decompondo. E exatamente vão se formando o quê? Composto. Adubo para as plantas, né? Enfim. Vou mostrar uma outra plantinha aqui. Essa é a espinheira santa. E essa aqui é o pé de babosa, que está crescendo. Que uma maravilha. Está se desenvolvendo muito bem, né? Está se desenvolvendo com uma beleza. Esse aqui é o gengibre roxo, ou azul, né? Não está na época dele florir. Essa aqui é uma... Eu esqueci o nome dela. É uma... Eu esqueci o nome dessa flor, gente. Esse aqui é um pezinho de pitanga, né? Que eu pudei, dei uma podada nele. Enfim, olha. Vocês podem observar que aqui está cheio de punk. Esse aqui é um chazinho que dá para fazer. Com as tiririquinhas, né? E... Cheio dessas flores aqui, que com as sementinhas dela, dá para fazer chá, tempero, né? E eu gravei um vídeo exatamente aqui, mostrando que as punks estão o tempo todo ao nosso redor, né? E muitos não sabem que elas são comestíveis, né? Que elas são exatamente punks, né? Plantas alternativas não convencionais, muitas delas. Por exemplo, a serralha. Aqui está cheia de serralha. Ó. Cheia da serralha, né? Aí tem aquela árvore que eu mostrei para vocês. Aqui tem a mudinha dela. Mas, lógico, a gente não deixa se desenvolver, porque senão ela fica... Forma árvore, né? Fica gigante. Eu acho que aqui é uma espécie de uma joaninha. Né? Eu não tenho certeza, tá, gente? Porque a joaninha tem várias espécies. E aqui, eu quero mostrar para vocês... Quero mostrar para vocês aqui, ó. A boca de leão, que ela é comestível as flores e as folhas, né? A azedinha também é comestível. O picão. Essa bolinha aqui, ela serve como um tempero, né? Mas, porém, tem que tomar muito cuidado, porque tudo que é demasiado faz mal, né? A famosa serralha.